Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro e estavam cansados e famintos. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado diabo! Gritou-lhe o pai. Não obtendo o resultado, fustigou-o com a bainha de faca de ponta, mas o pequeno espernou o acuado. Depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, plaguejando baixo. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, foi se esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas. Seriam diferentes deles. Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e a coronha das pingadas de pederneira. Acomodar-se-iam para uma cidade. Acomodar-se-iam para uma cidade. Obrigado.